E aí, Regi, eu adoro quando você aparece, que me dá, eu fico com meio um tremor assim, que eu não sei se vai dar os piripaques na sua net aí, eu fico meio assim, mas ainda bem que não apareceu. Cara, essa net aqui não dá um problema agora, agora é bruta. Agora é bruta. Eu tô aqui na Prevent Senior, eu vim fazer uma palestra. Eu já fiz daí. É? Eu fiz um batendo roda daí. Olha aí, eu vim fazer uma palestra aqui, que é logo após esse, essa nossa, nosso batendo roda, que é sempre muito importante, a gente vai, gente, até, coloquem aqui, escreva, eu prefiro cinco e meia, o Regi é das seis da tarde, mas que hora você prefere? Eu gosto desse horário, assim, sabe? Tá ótimo. Pra mim, tá ótimo. E agora tem aí uma situação pra gente falar e talvez a gente se veja hoje à noite lá na Fórmula 4, né? Pros amigos que estão sempre... É, eu avisei que eu estaria um dia bem corrido. Hoje eu gravei o Faustão, foi legal demais. Eu vi a foto. É. Eu vi sua foto. Ah, Léo. É, eu gravei lá. O Faustão é uma pessoa que, assim, não são todos que sabem disso, mas é o que eu escrevi lá. Em 1987, quando ele levou o kart, todo pintado de Alô Brasil Arisco ali no Perdidos, ele abriu uma porta imensa, né? E depois eu tive o patrocínio, então foi muito bom. Eu sou eternamente grato. Legal. Legal. Oi, Regi. E aí, meu amigo? Porra, que... Assim, a classificação... Quando não acontece a nossa certeza... Qual que é a certeza? Quando um Pérez vai e coloca um tempo na pole, você tem praticamente uma certeza que o Verstappen vem pra quebrar aquele tempo. Quando não se realiza, é excepcional pro mundo da Fórmula 1. Então, por quê? Porque, não, é aquela coisa. O Russell vai classificar na frente do companheiro do Hamilton e, assim, o Hamilton vai ficar de fora dos 15? Não dá. Você não vai, né? Não vai achar isso. Então, o Faustão é dia 11 de abril. Tinha que ser 11. 11, 11, 11, 11, aquelas coisas. O Léo. Não é, né, Regi? Não é isso? Você não acha que quando os caras não lacram aquela coisa que é o normal, aí é que é legal, né? É. Quando você vê um piloto como ele, como o Hamilton, trabalhando pro carro e cada vez mais desanimado, você vê, bom, essa pode desistir dessa aí que não vai dar. A corrida, Rubinho, a gente pode dizer que foi outra corrida boa, mas foram as 10 voltas finais, né? O resto não foi tanto. Tem momentos em que, assim, você quase cai da cadeira. Por exemplo, aquela fechada que o Ocon deu em cima do Alonso. Não, não, chefe. Vocês são da equipe. Um ajudou a ganhar a corrida, o outro foi lá, festejou. Não pode dar uma fechada dessa, né? Está no Jornal da Band de hoje e nós botamos a cara dos mecas fazendo assim, botando a mão na cabeça. Bom, eu falei que foi bom nos 10, 15 minutos finais a briga pela vitória, mas lá atrás foi muito bom, hein? Muito bom. Lá no meio, né? As primeiras voltas nessa pista são super emocionantes, mas é uma pista perigosa. A pancada que o Mick Schumacher deu, ela é de doer. Não tem jeito. Gente, vocês têm aqui, ó, pra vocês que gostam, você tem um apoiador de cabeça que tem que estar numa medida muito, muito boa pra que você não tenha muito movimento. Logicamente, você tem o Hans Device, que é aquele que... O Hans, ele tem uma cordinha pra que a desaceleração do cérebro, assim, quando você bate a cabeça, você tem que ter uma desaceleração suficientemente... Menor. Menor do que... Se o cérebro mexer mais que a própria cabeça, aí é onde pode entrar. É um coma, onde pode ter uma série de coisas. Então, isso ajudou. Na época, todo mundo era contra, mas ajudou. Olha aqui, 32 Gs, o Léo tá falando o que for. 32 Gs é suportável. Por isso que você vê o cara voltando à corrida do dia seguinte. Na minha pancada, aquela que em Imola eu praticamente dormi na hora, foram 90 Gs. 90 vezes 72 quilos na época. Hoje eu tô um pouquinho a mais, mas eu tô perdendo um bom peso aqui. Tô ficando bruto. Aquela do Verstappen e Silverson no ano passado foi 130. É, 130? É, mas é 270 por hora, né? Putz, a vida. 130? Pera aí, eu vou ver se ele vai aparecer aqui. Um cara me acenou aqui. Se ele aparecer aqui, a gente vai à loucura, Regi. A gente vai à loucura. Porque o cara mandou bem. Não, vou deixar o suspense, que às vezes ele fala que ele não pode aparecer. Mas se você puder, eu te convidei aí, irmão. Vê se você pode. O Regi, 90 Gs já faz engolir a língua. 130, o que que aconteceu com o cara? Caiu as orelhas pra dentro? Meu Deus do céu. Não é? É. Pela madrugada, meu. O tal do Thiago tá falando que foram 50 Gs o do Verstappen. Não, eu ouvi exatamente isso. Aí, ó. Olha aí. 233, opa. Grande vencedor do fim de semana. Aí é demais. É muito tarde aí. A gente fala pouco com você. Não, 10h40, pode falar. Se eu entrei na live, você não chamou na hora. Parabéns pelo fim de semana. E olha, mais do que nunca, o Brasil precisa dessa força. O que que é essa força? O primeiro fim de semana teu, o nego ficava assim. Pô, mas cadê a droga? Por que tem não sei o quê? Por que não sei o quê? Aí você vai lá e manda uma pole dessa. Com logo 6 décimos pra arrebentar a coisa. Pô, larga em décimo. Anda muito e ganha. Pô, é disso. Mostra que o Brasil não larga o osso e você tá de parabéns. Conta pra gente. Como é que foi lá? Obrigado, Rubinho. Obrigado de verdade. E aí, Gê? Como é que você tá? Como é que você está? Tudo bom. Tudo bem. Parabéns. O quarto lugar largando em décimo e a vitória largando na pole sem dar chance pra ninguém. Boa. Não, foi ótimo o final de semana. É, que nem você disse. O primeiro final de semana aí do ano no Bahrein não foi como esperado. Teve uns probleminhas na classificação. Mas até eu disse, deu um sexto e um quinto. Então, se todo final de semana ruim que eu tiver foi um sexto e um quinto, tá ótimo. E depois o segundo a gente colocou tudo junto. Não teve nenhum erro. A classificação foi perfeita. Então, o carro tava ótimo. Então, espero continuar assim. É uma pista que você gosta mais por alguma razão? Ou simplesmente é uma pista que o carro tava bom e você vai andar sempre bem numa pista de rua dessa? É mais assim pra saber. Você gosta mais de Mônaco que aquele apertadinho? Ou essa mais de alta velocidade é o que você prefere? Olha, não tenho muita preferência pra mim, não. Eu acho que pro nosso carro, a preferência era essa. Pista lisa, de alta. É o tipo de pista que, predominantemente, o nosso carro é melhor. Mas não tem regra, né? No final das contas, a gente vai tentar fazer o melhor carro possível pra Mônaco também. E talvez a gente pode achar também um setup bom lá. Mas eu gostei muito da pista. Já no passado tinha gostado muito. E eu achava que ia estar muito mais ondulado esse ano. Porque foi construída na praia, na areia. E não, eu acho que um pouquinho mais, mas estava bem tranquilo. Estava bem legal, né? Não tinha quase nada. Muito menos que o Bahrein, que tem ondulação. Felipe, você é líder do campeonato com 45 pontos. 11 à frente do Liam Lawson, que tem 34. 32 tem o Verschor, holandês. 28 tem o Yuri Vips. Ah, e o Théo Poucher, que é um piloto bem talentoso, que está no terceiro ano da Fórmula 2, tem 25. Quais são os seus adversários principais aí? Olha, eu acho que o Lawson, o Vips e o Poucher entraram nesse ano como os favoritos. Mas está bem acirrado até então. Acho que os top 10 ali estão variando bastante as posições. E alguns não conseguiram ser constantes também. Então, está bem distribuído esses pontos aí. Mas é, segunda corrida do ano ainda. A gente tem que esperar para ver. Claro, claro. O Regi, o Grum acabou de falar que há exatamente 30 anos eu corri na Fórmula 3000, que é a categoria, a Fórmula 2 que hoje está o Drugo. Eu tinha 12 na época, estou com 42. Agora, eu até que estou indo razoável, não é, Regi? Está razoável. Há 30 anos você foi a primeira, você fez a primeira, o Bruno falou? Não, há 30 anos eu corri, em 92 foi o ano que eu corri de Fórmula 3000. Então, por ser março, deve ter sido a primeira do ano, não é? Sim. O ano foi bom. O Drugo, eu acho que... É, mas foi bom. Então, mais do que poder, esse espaço é um espaço que a gente tem muito fã de verdade de corrida, não é? Então, é um espaço para você poder falar aquilo que você gostaria de falar. Mas eu falo o meu sentimento. Eu gosto de muitas coisas no seu estilo. Uma delas é a simplicidade e a humildade que ela tem que reinar. Para mim, um grande campeão, ele tem que ter essa virtude, porque, afinal de contas, chega um momento que a gente já não precisa... A gente dá uma subidinha na cabeça e tal, fica importante as pessoas... Mas eu gosto muito disso. E a tua tocada no cartinho, nas 500 milhas, ela é uma tocada muito segura. E não é porque a gente tem 13 cavalos que vai ser diferente quando tiver 700 e os mil que irão por vir. Então, o teu negócio está formado. O que precisa agora é só disso aqui forte. Você sabe que, na vida, o nosso principal desafio, quem é? Nós mesmos. Nós mesmos. É só isso. A gente se aturando e nos amando é a coisa. Então, eu deixo a minha força total para você, para que você possa realizar esse desejo, que é não só chegar à Fórmula 1, como ganhar. Então, vamos que vamos. Estamos torcendo aqui. Valeu, obrigado mesmo. Quem é melhor para dar um conselho desse para você, Nandro Mewit? Não, ninguém é melhor. O cara tem pouca experiência aí. Mas, não, obrigado mesmo. Foi um dos motivos aí que eu acho que eu também tenho que admitir. Ano passado não foi um dos melhores. E foi, talvez, peguei um pouco com o mental. Talvez esforcei demais, às vezes, que eu não precisava. E foi onde eu foquei para esse ano. Que eu vou tentar ser constante o ano inteiro. Trazer os pontos para casa. E, por enquanto, tem dado certo. Aqui, ó. A gente é tão bom, Regi. Essa é a coisa mais certa do mundo da Fórmula 1, que a gente é tão bom quanto a nossa última prova. Então, eu, em 2003, Regi, você vai lembrar. Um ano péssimo. Um ano péssimo. Não ia, não sei o quê. E pá, pá, pá. Eu ganhei Silverstone e ganhei Suzuka. Suzuka. As duas melhores pistas, na minha opinião, que eu poderia ter acertado. Então, por quê? Porque a roda vira. E se a gente crer que tem positivismo, vai dar. Legal. Muita gente aí. Maringá no ar. Maringá pé vermelho. Maringá. Pé vermelho. Piloto de Maringá é o primeiro, assim. É o primeiro, né, Drogo? Que se aventura para a Europa. Eu não me lembro do outro. É o primeiro, né? É o primeiro. Acho que sou o primeiro. E as pessoas perguntam como é que está sendo a sua vida na Europa. Você mora onde? Eu moro na Itália. Moro perto... Bom, o Rubinho sabe bem aí. Perto de Lonato, que é onde tem a pista de kart. Eu corri por uma equipe que é aqui de perto. E estudei aqui. Então, até agora, não tive muito motivo de mudar. A vida tem sido boa. Logicamente, nas pausas entre as corridas não tem muito o que fazer aqui. É mais treinar físico e mental. Mas esse ano, finalmente, eles fizeram um calendário um pouco mais apertado, né? Então, 12 corridas já dá para não ficar nem um pouco parado. A equipe o tempo inteiro, o simulador o tempo inteiro também. E vocês têm tempo agora antes da... Hoje em dia é muito simulador, né? Antes da próxima corrida que é... É o Regi que falhou ou foi eu que falhei? O áudio. Entrou uma ligação. É o Regi que falhou. Entrou uma ligação aqui, por isso que falhou. Estou dizendo o seguinte... Fred, quem que deve ser agora? Se fosse o Neto... Não, foi o Fred. Ele ia pegar esse celular e jogar no chão e falar. Foi o Fred. O Fred deve estar assistindo. E nós vamos entrevistar o Drulovic na quinta-feira, uma hora, quarta-feira, uma hora. Está marcado assim. Horário que você pediu. Horário e dia que você pediu, Felipe. É, quarta-feira. Não, eu estava dizendo que a terceira etapa agora é Imola, 24 de abril, né? 22, 23, 24. Mas antes, vocês têm a segunda sessão de treinos do ano em Barcelona, de 12 a 14 de abril. É trabalho, né? Sim, bastante. A gente tem que analisar aí o que a gente poderia ter melhorado nessas duas últimas corridas. Mais do Bahreiro do que a Edgidar, né? Mais das duas. E, assim, a gente faz uma lista, né? De testes que a gente tem que testar, que os engenheiros querem testar no carro para Barcelona. Que também vai ser uma pista que a gente vai ter que testar coisas para pistas de muito baixa velocidade, que nem em Monaco e tal. Então, às vezes, você não foca só em andar rápido ali, você foca em testar coisa para outras pistas. E depois a gente vai para a Imola, que no caso eu nunca andei. Então, o simulador vai ser muito importante. Imola é uma pista de freadas muito fortes, né? É meio que nem um simulador. Tem que dar aquelas freadonas brutas, mas o carro, se ele estiver saindo um pouquinho de frente, perde tempo. Ao mesmo tempo, ele tem muita troca de direção, de um lado para o outro. Então, se você deixar o carro muito solto, você não consegue carregar aquela velocidade. Então, o grip era sempre bom, desse grip novo, assim, né? Então, o grip da aderência da pista. Então, tem que procurar alguma situação dessa aí. O que mais, Regi? Então, Rubinho, estão perguntando para você sobre a pista do Galeão. E eu queria, bom, primeiro eu vou falar isso. Depois eu queria perguntar para o Drogovic, ele que esteve lá, o que ele sentiu do clima da Fórmula 1, principalmente daquela reunião toda dos pilotos com chefes de equipes querendo não correr. Bom, sobre o assunto lá dessa reunião aí, para a gente foi bem tranquilo. Para a parte da Fórmula 2, que fica um pouco afastada da Fórmula 1, foi mais tranquilo. Logicamente, não é 100% tranquilo, porque a gente via ali a fumaça, as plantas da aranha queimando e tudo mais, mas, de qualquer forma, o pessoal queria correr, o pessoal já estava ali. Então, a maioria do pessoal, eu vi poucas pessoas realmente dizendo que não queriam correr. Mas, na parte da Fórmula 1, não sei dizer muito bem o que aconteceu lá. Só sei dizer, na parte da Fórmula 2, que a maioria do pessoal estava bem tranquila, para dizer a verdade. E em relação à corrida em si e à Fórmula 1, nesse momento, Max Leclerc, Red Bull, Ferrari, como é que você está vendo? Olha, essa pista era uma pista bem favorável ao carro da Red Bull, eu acho. Na corrida, precisa ter velocidade reta. Por mais que seja uma pista de muita curva de alta, a velocidade reta na corrida ajuda muito. E eles conseguiram ganhar por pouco. Então, eu acho que em pistas que a velocidade reta vai ser menos importante, a Ferrari vai ter uma vantagem enorme. Mas, eu acho que cada upgrade que cada equipe vai trazer vai mudar muito. Então, eu não sei. Para dizer a verdade, está muito perto o Ferrari da Red Bull. E eu acho que quem conseguir desenvolver o carro mais durante o plano é realmente quem vai ali. E a parte mais perigosa da pista, Drogo, é aquela onde o Mick Schumacher bateu mesmo? Ali, aquela troca de... Bem rápido ali, né? É, eles até perguntaram para a gente o que a gente achava da pista. A gente falou, olha, a pista desafiadora é perigosa, mas só aquela zebra ali que tem que mudar. Porque eles colocaram aquelas embecilas de kart, sabe? Que é altinha, assim. E na hora que você põe o pneu nela, tudo bem. Na hora que você entra com a sualha do carro ali, o carro vira um skate, assim, e perde o controle completo. Legal, então. Boa. Doce, você já disse que gostou da Storkart. Então, eu queria ver você e o Rubinho falando. O Rubinho falando do Galeão, que nenhum dos dois andou lá. O que você acha que vai ser nessa corrida? E o Rubinho, o que você acha? Você está sabendo que o Rubinho ganhou as duas da última etapa, né, Drugo? Fiquei sabendo. Eu não consegui assistir, mas fiquei sabendo, lógico. Acelerou. Acelerou muito. Estava, estava, estava. Você sabe que uma das coisas que eu mais... A gente leva na vida alguns momentos marcantes e alguns momentos simples, assim. E o Drugo chegou para mim, ele largava de cara com o porchão e ele estava meio sem saber se era para ser agressivo e tal. Aí veio o veinho meio com tudo e pé e falou assim, nossa, o veinho ainda está no ritmo. Então, ele falou com a boca cheia, assim, me deixou super feliz porque, na verdade, é tudo isso, né, Drugo? A gente gosta, a gente se emociona, a gente corre de kart. Eu faço... Às vezes as pessoas acham que você está lá pelos filhos e eu amo, amo isso. Você ama o que fez, é bom demais, né? Então, vai com tudo que vai dar, é essa, assim. A minha história é uma história que mostra, né? O meu pai, poxa, material de construção não tinha como, tal, não sei o quê. Pô, deu. Pode ter certeza. É amor. Então, se tem amor, é com tudo. Não, é. Eu lembro na largada da Porsche, que foi junto com a Fórmula 1 lá. Eu largando em... Se eu me engano, era em oitavo ou você em décimo, era isso? É, é. Daí, antes da largada, eu vi e cheguei e falei, ó, eu vou empurrar, você não me atrapalha não, Fê. Então, tá bom. A primeira largada foi bem, só que depois, meu, eu não fazia ideia, não tinha que frear. Daí, eu dei um espacinho aqui e eu venho e freou uns 100 metros mais pra dentro. Eu adoro sair do carro, olhar pras crianças. Mas o Fefo e o Dudu, de vez em quando, eles piram pra mim e falam assim, nossa, pai, você é doido. Mas, olha, Regi, pra te falar, estão falando do Galeão como se fosse um semi-oval também, né? Tem algumas situações de curvas um pouco mais fechadas, a gente precisa ver o quanto é ondulado. Até se o Kaká estiver por aqui hoje, se alguém puder avisar ele, pra ele aparecer aqui pra falar um pouquinho disso também, porque a gente desconhece. O meu carro tava muito bom lá em Goiânia. Não tem muito o que fazer. Quando o carro tá bom e o cara gosta da pista e gosta do negócio, eu larguei em décimo, Drugo. E aí, quando você larga em décimo, os negros foram se batendo, mas meu carro tinha rendimento, cara. E eu tava com puxo e tal, então foi passando e fui economizando muito combustível. E aí, quando parei no boxe, botei só um golinho, aí foi bruto. Bem bruto. Parece que o Kaká passou por aqui. Entra aí, Kaká. Bom, Drugo, você fica super à vontade. Que horas são aí? São 10h55. Isso. 11h. Não, vou deixar vocês aí. Um abraço, meu velho. Obrigado por ter aparecido. Você tem esse canal aqui sempre, pra deixar tua mensagem, não só pra maringar com quem tiver com saudade de você, mas também pra contar tua história. Porque, afinal de contas, como eu disse, o canal Acelerados é um canal que fala um pouquinho de corrida e fala de carros em geral. Esse aqui, eu e o Regi, a gente deixa o canal completamente aberto pra você falar. E as pessoas perguntam muito de você. Muito. Obrigado. Toda vez. Estão falando de você. Fala do Drugo. Fala do Drugo. Então, é um nome que tá marcado. Só te desejo toda a sorte do mundo. Vai com Deus. Obrigado por ter instalado o simulador do Dudu aí, que o bicho não ia conseguir nem por nada. Então, é isso aí. Valeu, Regi. Obrigado. E nós nos falamos essa semana gravando o programa do Bandeirada na Rádio Bandeirantes, que vocês em casa depois vão ouvir entre meio-dia e uma hora do sábado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Boa noite. Um abração. Tchau, Drugo. Valeu. Valeu. Vem um recado aqui em nome do Cacá. Diz que ele tá na sauna. Ah! Ela tá, ó. Saiu da sauna? Aí, ó. Tava na sauna? Na sauna? Isso aqui é mágica. Isso aqui é mágica, o Regi. Aqui, assim, ó. Tchá! O cara saiu da sauna. Que isso. Tô vendo só? Tô com cara de amassado que eu tava vendo um seriado agora. Eu tava vendo um seriado. Deixa eu desligar aqui. Cacá, conta pra nós. Eu tô acompanhando aí. Você tá querendo é dica. Eu tô acompanhando. Você tá querendo é dica. Não tá ganhando nada mesmo. O teu carro não anda. Não tá ganhando nada. Não quer dica. Isso é verdade. Eu quero dica também. Mas, assim, o povo pergunta muito o que a gente pode esperar. Eu, na verdade, não vi o teu vídeo ainda. É pista larga que fecha? É cone? O que é que a gente tem lá no Galeão? Cara, assim, a gente tem uma pista larguíssima. Na verdade, pra galera entender também, quando eu fui fazer ali o traçado, eu fui bem limitado com o Stocar, né? Isso o pessoal da Stocar sabe, mas o pessoal lá fora não sabe. Então, o Stocar, ele tem aí, a gente troca de marcha a 6.100, 6.000 giros. Eu fui com o câmbio limitado a 5.000 giros e com o acelerador limitado só a 50% da potência. Então, eu fui bem mais devagar do que dava pra ir. Não deu muito pra treinar. Não é um treino, mas deu pra ver as larguras de pista. E sim, tem muitas alternativas, Robinho. A gente tem uma reta principal de... Plagiando o Galvão, a gente tem uma reta curva principal de 1.300 metros, porque a reta principal, a reta grande, ela tem 1.300 metros. E uma vez me deram a possibilidade de passar com 100% da potência e puxa. E eu cheguei a 263 ou 264 km por hora. Então, é bem mais rápido do que Goiânia. É bem mais longo do que a reta de Goiânia. Só que ela é em dois setores. A gente vai sair de uma curva de primeira ou segunda marcha à direita. Tem bastante reta, praticamente metade da reta. E aí faz uma curva à direita, mas larguíssima, 40 metros de largura, que você pode pôr dentro, por fora. Três, um do lado do outro, quatro, um do lado do outro. E entra na pista de pouso mesmo, na pista de pouso na... Aqui era a antiga principal do Galeão, onde pousava o Concorde. A pista realmente larga e grande. E a gente vai pra cabeceira dela por uma freada em curva de novo. Depois de 1.300 metros, uma curva de segunda ou terceira. Vale ressaltar que, assim, não é que seja ondulado. Ela tem trepidações, porque a maior parte do circuito, a pista é de concreto e não de asfalto. Então, ela tem muita... uma ondulação, não daquelas de bater, mas com mais frequência. Ela fica... Igual quando a gente pega a estrada e entra naquelas pontes de concreto e você tem uma vibração maior. Então, vai ser difícil ter a aderência ideal ao piso. Já estou dando dica para o Rubinho, mas é difícil ter a aderência para o piso. Eu dico para um monte de gente também, mas tá bom. Depois a gente fala. E você tem a pista muito larga. E a gente... E você tem razão, assim. Tem características de oval. A gente vai ter duas curvas lentas, né? Uma de terceira e uma de primeira para a segunda. E um S, que eu não faço a menor ideia como é que ficou. Porque o S é uma junção de duas pistas auxiliares, uma troca de setores de pistas auxiliares. E nesse trecho eu não pude ali opinar, digamos assim, ou participar. Então, com o Estocão, eles fizeram com o Cone. Uma hora eu passava lá, estava uma curva de segunda. A gente parava um pouco, eles modificavam com o Cone. Eu fazia de quarta marcha, depois fiz de terceira. Eles foram modificando o tamanho e a abertura desse S, para eles analisarem e tomarem as condições que eles acham adequada para a corrida. Então, eu te juro que eu não sei se o S vai estar de segunda, de terceira, de quarta. Mas será Cone ou Pneu? Porque Cone a gente sabe, com o Estocão a gente vai aumentando eles, né? Se for Cone ou Pneu, eu acho que vai dar problema de qualquer maneira. Falei para eles, era fundamental que fixasse aquelas zebras, como usam muito na Austrália, em alguns circuitos, ou na Alemanha, quando eles fazem, utilizam o aeroporto. Então, eu falei, olha, tem que fixar alguma zebra, algum limite de pista, nem que talvez ponha um pneu pelo setor de dentro, para identificar, para a gente ter visualmente uma condição. Não é o mais lindo de se ver, mas até na Europa, muitas vezes, se utiliza de você pôr aquela pilha de pneu interna. E o que eles decidirem? Se vai ser um S mais fechado ou mais longo? Eu gostei, e falei para eles, optarem pelo S de terceira marcha. Eu acho que o travadinho adiciona uma questão de segurança, de a gente bater muito os carros, né? Principalmente que ali é onde deve ser dada a largada, e de ter muito corte de pista. O de cano cheio também não achei legal, visualmente não é tão legal. Eu acho que a gente quebra um pouco, e na hora de dar puxa e fazer um S, optarem por dar puxa ali, vira uma questão meio complicada. Então, eu gostei de como ficou o setor em terceira marcha, e é uma pista que não é tão curta. Apesar de a gente andar abaixo de um minuto, ela é mais longa que Cascavel, ela é mais longa que Londrina, ela é quase o tamanho do Velocity, ela é muito rápida, por isso que a gente vai virar um minuto. Então é muito tempo de pé embaixo, mais do que Goiânia, realmente muito tempo de pé embaixo, mais do que Goiânia. Se for do jeitão aí, já estou coçando a cabeça, preocupado, porque o carro do amigo aqui em cima estava voando em Goiânia. Estava mesmo, né? Estava voando. Não era o motor mais rápido, diga-se de passagem, porque muita gente fala, ah, o que está me arrumando, era o motor mais rápido. Não era, era o Gimenez, o segundo era o Ricardinho, mas era o terceiro ou quarto, andava muito de reta. E o meu era o pior de todos. Meu carro está todo desmontado da oficina, porque eu era o último de reta. Falei, cara, se não andar na reta, no Rio estamos mortinhos igual estava em Goiânia, precisamos andar na reta. Esse foi o problema do começo, Kaká, você estava com... Foi o meu problema o final de semana inteiro, Rubinho. Na classificação, se você pegar as velocidades, eu fui o mais lento de todos, mesmo não sendo o último colocado do grid. Então, assim, tem carros que faziam uma curva mais lenta do que eu, e mesmo até pilotos que a gente conhece, que talvez mais deficiência ali na estoque, mesmo entrando na reta 4, 5 km mais rápido, eu chegava no final 3, 4, mais lento. De você, eu tomei 6,5 km do Gimenez, 7,8 km na classificação da reta. Então, eu tomava ali, pelo menos uns 2,5 km, quase 3 km por reta ali para os principais carros. Na corrida melhorou um pouco, eu pude avançar, cheguei em décimo primeiro, mas longe de ser competitivo. Como é que você vai tirar esses 4, 5, 6 décimos, Kaká? Ah, eu não sei. O carro está todo desmontado, eles identificaram alguns problemas, vai ressaltar que a gente estava com um carro praticamente novo para a Goiânia, a gente construiu o carro que ficou pronto para a Goiânia, e eles identificaram ali 3 problemas que você, olhando a explicação, fala, cara, beleza, pode ser que um desses 3 estejam afetando realmente bastante, mas não dá para saber. Não é motor, a gente levou o motor para a JL e passou lá, e não era o motor, o motor tinha a potência que tinha que ter, é algum periférico da montagem do carro, o pessoal está trabalhando, tomara que solucione. Se ficar igual do Rubinho, rapaz, suba até o Cristo de joelho depois, o negócio estava complicado em Goiânia. Falou para 2.100 pessoas aqui, vai ter que subir. A minha pergunta assim, sem colocar muita lenha e tal, mas, e também não precisa falar nome não, mas assim, entrar 3 ou 4 com certos amigos ali numa curva, não é muito legal pensar nisso não, hein? Cara! Tem uns amiguinhos brutos lá. Tem uns amigos brutos, tem uns amigos que é amigo, mas na hora que dá pista não é amigo da coisa nenhuma, e tem uns caras que empurram mesmo. E o seguinte, Rubinho, o que eu acho que vai ficar legal em relação à Goiânia é que vai ficar difícil de sumir, porque vai ter tanto vácuo mais ainda, o cara que está atrás mais tempo no vácuo vai fazer mais efeito do que Goiânia, que vai ser o que foi animada a prova de Goiânia, né? A tua segunda prova eu vi depois, maravilhosa. Então assim, vai ser muito animada, porque vai ter diversas possibilidades para todo mundo, até para o cara que ficou atrás. porque é impossível você pensar que 3, 4 caras chegando lá do lado de uma freada que não vai dar enrosco. Então é quem se posicionar melhor vai dar enrosco pra caramba, vai ter muita ultrapassagem, tática vai ser fundamental. Então vai ser uma corrida como foi, para quem vê, como foi Goiânia. Vai ter muita alternativa. E para as equipes, todo mundo tem acesso ao vídeo do que eu fui lá fazer, é buscar o equilíbrio num piso completamente diferente do que a gente encara o ano inteiro. Então quem é que vai solucionar conseguir ter aderência ao piso num piso que a gente não está acostumado a usar e nunca usou na vida, né? Correr sobre o concreto não é normal. Então quem é que vai solucionar isso primeiro? Ô Cacá, enquanto você esteve lá ajudando no desenho, tudo definindo curvas, depois que você saiu, vocês devem ter mantido a mesma coisa. Quantas curvas ficaram, quantas assim, vamos dizer, de baixa, média e alta? São três curvas. São duas curvas de baixa velocidade. Na verdade, uma realmente de baixa, dependendo de onde eles vão fazer o limite de pista, o track limit. Então é uma curva de primeira ou segunda. No final da grande reta, uma curva que depende de como eles desenharem. Pode ser de segunda ou terceira marcha. Um pouquinho mais rápido do que a curva zero de Goiânia. E esse S, que eu não sei o que eles vão fazer. Então é uma grande reta de uma curva. Tem uma reta que ficou depois de uma sequência de S, mas também comprida, 600, 700 metros. Um S e de novo uma reta grande, como se fosse de um autódromo normal, até a freada dessa curva de primeira, que dá a entrada para a cabeceira. Então são três curvas. Goiânia eram duas, Curitiba eram duas. Então é um pouco maior, são três retas, não só duas retas. Uma grande reta e outras não são pequenas. A menor reta dali é maior do que a reta do Velocitar, por exemplo. Então assim, são três grandes retas. Pode resultar numa média, talvez a mais alta do ano? Não sei como vão ficar as curvas lentas. Isso freia muito, né? Cascavel praticamente não tem curva de baixa. Acaba tendo média de velocidade muito alta. Goiânia, a média é alta. A gente vai ter velocidades finais muito mais altas. Serão as maiores do ano. Agora a média de velocidade, não sei se vai ser a mais alta. Deve ser sim. Dependendo do desenho que eles façam, deve ser a média mais alta sim. Beleza, Cacá. Obrigado pelo teu tempo. O povo está super emocionado aqui de saber das histórias. Eu já estava pegando umas diquinhas, então estava tranquilo. Obrigado, viu? Você viu que ele foi anotando tudo, né, Cacá? Não, não tem problema não. O Rubens é um amigo querido. Lógico que eu torço muito mais para mim do que para ele. Não quero que ele ganhe todas. Estava ficando mal acostumado. Mas chegou chegando na categoria desde o começo, desde o dia 1, andando forte. E está de parabéns. Eu estava ligado na live. Ninguém precisou me chamar para entrar para falar. Eu estava ligado assistindo vocês falando de Fórmula 1. Estava vendo o Drogovic falando. Então, manda bala aí que está show de bola. Que legal. assista sempre e entra a hora que você quiser. Beleza, fechado. Valeu. Um abraço. Valeu, tchau. Um abraço aqui para o Seed Special Paint. Um abraço para o nosso Zé Mário Dias de sempre. Bom, o pessoal está falando. Vamos falar de Fórmula 1. Vamos falar. Então, já vamos botar lenha aqui. O povo fala tanto do Regi, do Hamilton. E aí, Regi, como foi o nosso Hamilton esse fim de semana aí? Pô, ele desistiu no meio do negócio, né? Mas o que fazer, né? Agora, eu nunca pensei que ele fosse ficar fora do Q2, né? E era de se imaginar que ele passasse o Q2 para ver se lá dava uma melhorada como o Russell acabou conseguindo. Mas na primeira corrida dele com o Russell, você viu que as diferenças, não tem primeiro e segundo piloto, mas ele andou mais. E agora o Russell andou mais do que ele. E o Russell... Sabe o que eu senti, Rubinho? Parece assim que o Hamilton não estava lá, sabe? Ele não estava ali. É que é difícil falar, Regi. Por exemplo, quando o cara está no estado de espírito positivo, a equipe chama ele para o boxe, dá tempo dele entrar no boxe. Quando, às vezes, ele está em uma situação que você não sabe, putz, o carro andou no sábado e aquela coisa toda. Então, o cara está meio para baixo, às vezes, não acontece. Tanto é que, quando chamaram ele para o boxe, ele já tinha passado da linha. Então, perde mesmo. Não tem muito o que fazer. Agora, são momentos. Não dá muito para a gente falar. Porque eu, quando larguei lá em Hockenheim, em 18º, eu queria que aquela prova começasse e terminasse logo. Porque eu falei, pô, eu consigo chegar em 5º. E foi a maior prova da minha vida de que eu tenho que ter a motivação correta, certa e sempre esperançoso de que o melhor está para chegar. Não é só na pista, é na vida também. Então, funciona para todos nós. Claro. Se a Mercedes não erra, chama ele um pouquinho antes, ele ia entrar e trocar, mas não ia refrescar tanto. Ele ia chegar, em vez de chegar em 10º, ele ia chegar em 8º, e o Russell chegou em 5º. Eu acho assim, a Mercedes já está fazendo meio que milagre perto do que o carro é. Pô, 10 km por hora a menos numa pista como essa. E agora eles vão ter tempo. Agora eles já estão na Alemanha trabalhando. Então, vamos ver o que vem aí de novidade para a próxima corrida. Você vê que, para mim, o ponto forte da prova não só a luta do Leclerc com o Verstappen, que é a coisa melhor, mas é o fato de ser realmente um jogo xadrez. Você passa na frente, na reta oposta, você toma antes da linha de chegada. antes da linha de chegada, não, isso era um cálculo que tinha que ser feito. Em muitas voltas, na maioria, a asa aberta não fazia com que... A Ferrari passava antes a Red Bull do que o contrário. Mas, no final, tinha que estar liderando como foi. E aquela freada na linha, para que um não dê, que um não vai deixar, o outro que vai deixar. ela é muito especial para a gente entender o que é um jogo, para que faltavam poucas voltas e, assim, pela velocidade, ali a gente tem dois ou três décimos de diferença de volta, mas, porque você abre a asa, você busca. Então, com certeza, não é... é algo que se joga. aquele é um ponto fundamental da corrida. Dois carros freando, nenhum dos dois querendo passar o outro para não tomar o troco depois. É... Coisa tática mesmo. Bacana. Galera, quem que vocês querem que fale? Porque, assim, vocês falam... Tudo bem, ninguém vai chegar a um acordo aqui, porque você... Mas, a corrida, ela teve... O prato principal dela foi ali na frente com o Russell um pouquinho atrás. Esse é o prato principal. Aí você vai falar para mim, não, pô, mas o Norris andou muito. Andou. Andou muito mesmo, porque o carro não está tão bem quanto esperava-se que podia estar e andou ali na frente. Então, como é que o garoto faz isso? Mantém a motivação, é jovem. Então, o Hamilton já saiu do carro uma vez para mim e falou assim, pô, mas você está ganhando com a tua Brown? Pô, mas o ano passado, cara, você estava chegando em décimo terceiro com uma ronda. Como que você manteve a motivação? A motivação só existe quando você faz alguma coisa que você gosta muito. Porque, você vê, o Regi acabou de falar do Hamilton, ele não estava lá, mas de repente ele estava de corpo e alma, estava amando, só que, não vai, alguns fins de semana não vão. E como faz para fazer acontecer de novo? Ele precisa estar bem. Porque se ele ficar lembrando do fim de semana passado, esquece, não vai funcionar. é só desse jeito que, principalmente no esporte de elite, é o jeito de você subir. Então, é por aí. Muita gente falando aqui do duelo do Alonso e Ocon. Eu queria, antes, completar o que eu te falei, que parecia que o Rem não estava lá, eu estou dizendo até no pessoal. Você vê as entrevistas dele de poucas palavras, sabe, que coisa que não é muito dele. E esse duelo Alonso-Ocon, amigo, que deixou a equipe Alpine de cabelo em pé, você acha que houve alguma deslealdade ali? É que é assim, Regi, o que você não quer que aconteça? Um movimento tardio. Para mim, não é nem o Ocon ser chamado de canto para falar, olha, vai tomar um pênalti aqui dentro da equipe. A Fórmula 1 como um todo deveria chamar o Alcon e falar, esse movimento tardio não deve acontecer. Gente, é assim, o cara vem aqui assim, e faz isso aqui. O da frente está no mínimo detalhe, e tem muita coisa para acontecer. O cara está olhando para uma mensagem do volante, alguma coisa, aqui, o cara faz assim, tum, esse aqui simplesmente levanta. Então, esse é um dos maiores perigos numa pista de rua, porque na hora que levantou, pode cair em cima de um muro, pode cair, você não tem mais freio, não tem mais o arrasto aerodinâmico, não tem mais nada. Então, movimentos tardios no esporte motorizado é onde se dá os maiores problemas. Então, é só isso. O resto, o cara tem o direito de descer a linha fechada o tempo inteiro, entendeu? Ele tem o direito de uma mudança de direção na Fórmula 1. Outros esportes não são assim. Tipo assim, a Fórmula Indy, o cara pode ter mudanças. Na Fórmula 1, não. Ele tem que ter uma decisão inicial para que lado ir. E, Robinho, na sua visão de super experiência, por que o Sainz e o Pérez não acompanharam? Eles ficaram muito longe de Leclerc e Verstappen. É difícil falar, porque no começo da prova eles vinham. Eram tão velozes quanto, né? É, então. É que assim, uma coisa é igual a Mercedes sempre falou. O Bottas, por exemplo, é um dos maiores velocistas que eles tiveram. Mas em prova, depois você vê o Hamilton crescendo e ele permaneceram em alguma coisa. O que é a diferença de uma classificação? você coloca aquele seu sapato que dá aquela escorregadinha. Então, você fica mais ou menos mentalizando que você não pode quando chegar no asfalto no piso que a vovó inserou, você tem que tomar cuidado que você vai tomar um baita de um chão. E quando você coloca um sapato novo, você pode passar naquilo lá que não tem mais. Você passa uma vez, uma vez, duas vezes, acabou. Você vai voltar, você vai cair. Essa é a diferença que eu estou tentando simplificar, de um pneu novo para um pneu velho. Então, você faz a volta com o pneu novo, você sabe que a aderência que tem naquela curva, você pode carregar tanto X de quilômetros a mais. E é por aí que se dá. Então, o cara com o nível de aderência, às vezes, ele é melhor do que ele é sem aderência. E o momento é o momento dos caras bons mesmo. Esse Leclerc e esse Verstappen são os caras que o universo conspira a favor porque não tem jeito, os caras são muito bons. Depois, aí acontece o que acontece. Provavelmente, o Pérez poderia ter ganho a prova caso o safety car não tivesse entrado. Aliás, ele entrou uma volta antes. Deu azar. Deu azar. Deu azar de uma volta antes. É azar. Difícil falar, mas nessas circunstâncias é mais fácil falar que é o azar. Olha aqui, eu peguei na FIA as voltas mais rápidas da corrida. O Leclerc, que valeu um ponto para ele, foi 1,31, 6,3,4. O Verstappen, 1,31, 7,7,2. Não tão perto. O Sainz, 1,31, 9,05. O Pérez, 1,32, 0,4. O Norris, foi a quinta melhor volta, 1,32, 7,35. O primeiro Mercedes foi o do Hamilton, oitavo, 1,32, 9,97. 1,3 acima do tempo do Leclerc, que fez a melhor volta. Olha a diferença. O Edu está perguntando aqui se a gente acha que essa briga entre Verstappen e Leclerc é uma briga mais limpa do que a briga do Verstappen com o Hamilton. Eu não acho... É que a gente vê muito menos movimentos, essas coisas todas, mas uma coisa é certa, Edu. O que acontece é que o Verstappen agora não está líder do campeonato. Então, você vê que na largada ele continua em quarto. Aí ele fez por fora, passou o Sainz. Mas, de qualquer forma, ele não arrisca tanto. Então, quando você é líder que bate e já era, você julga de um jeito. Agora não. Agora tem que acabar a prova porque até não estava... Os pontos não são tão bons quanto ele imaginava. Ele é terceiro no campeonato com 25 pontos. O Sainz tem 33, o Leclerc tem 45, ou seja, 20 a mais do que ele. Ele tem que lutar. Ele não pode... Ele não pode fazer besteira. Ele não pode errar muito. Agora eles estão... Até agora foi muito... Tocou aí o seu telefone, Regi. Tocou aí. Mas é que... Agora foi o Otavinho que ligando para cá. Deixa ele. Mas, eu estou dizendo assim, a gente está falando de Hamilton e Verstappen, foi do meio, mais do meio para o fim, que era valendo, você está já visando o título. Agora, lógico que eles estão visando o título, mas ainda tem 21 corridas pela frente, né? É. É, tem muita coisa. Os caras precisam precisam ficar de 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 butuca ali, porque você não pode utilizar tudo que você tem nesse momento, porque você joga, acaba jogando fora por um por uma razão que não tem não tem muito muito a ver. Então, eles vão segurar, mas eles são guerreiros, né? Eu não lembro o nome, mas me acabou de perguntar que o Leclerc e o Max cresceram juntos. Já falamos muito disso. O campeão... Eles têm 12 dias de diferença o Verstappen é mais velho que o Leclerc. 12 dias. Eu chamei a Mari aqui e a Mari deve estar anando já. A Mari dorme cedo e com o pé que não dá para andar. Com o pé para cima. ela deve estar... Ela volta já para a próxima, Regi? Não, não. Não volta? Não. Nossa vida, não. Rubinho, agora com esses novos pneus e o aquecimento sendo limitado a 70 graus, ficou muito difícil o undercut. Não é ruim isso para corrido? O undercut não fazia parte do negócio? quando a gente chegar em provas muito quentes isso não vai fazer tanto efeito. Até eu te falo isso porque existiram momentos em que nós deixávamos a 70, 75, 80 porque a prova é tão quente que não vale a pena. Não vale a pena. O grande problema é que como 70 é o máximo, Regi, às vezes você deixava o dianteiro a 80 e o traseiro a 70. Aí você fala assim, pô, mas então deixa 70 na frente e 60 atrás para balancear. Mas 60 é muito frio. E aí você fala assim, não, mas poxa, eu saio de casa com o meu carro, com o pneu frio e ele não escorrega mais do que daqui a pouco. Mas a construção do pneu ela é feita com esse quesito. Ela é feita para ter temperatura. Então vamos supor, por que que na Fórmula Indy o cara não tem cobertor e anda daquele jeito? A construção do pneu é para ter imediatez no aquecimento. Então você sai no oval, fez uma curva, pum, aparece o grip. O Fórmula 1 não. Ele sai com a temperatura quente já no movimento. Mas eu vou te falar, Regi, isso aí, como é um movimento não para baratear e assim, pode, ele vai ser reanalisado. Não é uma, não tem muito o que fazer nesse momento, entendeu? Rubinho, quem pode chegar primeiro ali na luta com o Red Bull e com o Ferrari? A Mercedes, que normalmente chega. A McLaren, que pelo menos com o Norris chegou. Claro que a gente tem que reconhecer a Alfa Tauri que o Gasly está tendo um azar danado nas duas corridas. Uma delas até o carro pegou fogo, mas ele é rápido e tem um carro rápido. E aí as grandes surpresas são a Haas e a Alfa Romeo, que a gente vê o Bottas andando bem ali. É muito legal. É para a Mercedes chegar. É para a Mercedes. É para a Mercedes chegar. O investimento, tudo aquilo que está acontecendo agora, você imagina, eles devem estar em reunião até agora às 10h23 da noite na Inglaterra. Então, em momentos como de queda de uma equipe, é quase 24 horas. Três grupos, o cara não para de trabalhar. Carro mal nascido é um problema. Carro mal nascido é um real problema. Mas quando o carro tem uma falta de direção, porque ele não chega nem nos itens que ele deveria chegar, aí dá para acertar. Isso a gente só vai saber daqui umas 5, 6 provas. Até porque daqui a pouco se o carro estiver ruim e está ruim, aí largam de mão para trabalhar no ano que vem. Mas a gente vê ainda o movimento da Mercedes maior que o da galera. Isso não era para acontecer. O que a gente falava é que Mercedes é imbatível com o carro novo, com o carro que é recém-criado por algumas situações. Então, é uma situação que daqui a pouco são eles. Aí você fala para mim, e aí? Mas e a Haas? Ela continua? Depende do investimento, depende do patrocínio russo que... do russo que guiava a Ucrânia, que era patrocinador. Tem uma série de coisas que a gente não sabe. Entendeu? Tem gente sob pressão ali. O carro é bom. O Magnussen, para vocês que estão perguntando, a maioria perguntou, está guiando muito bem, mas sempre guiou muito bem. A realidade é que depois de cinco anos, acho que foram cinco anos, tanto ele quanto o Grosjean, não entregavam os pontos para a equipe e, portanto, tinham que renovar aquela situação. agora é um piloto experiente, um piloto rápido, mas dentro daquele quesito que o regime perguntou. Mais rápido em classificação do que em corrida. Então, precisa ver a evolução da situação para pontos, porque a equipe não ganha nenhum ponto por largar entre os seis primeiros. Ganha ponto por chegar entre os dez. E vamos lembrar que a situação da Mercedes é crítica também por um outro aspecto. como o que vale agora entre as equipes colocadas no último ano, no final do ano passado, é o que vale o tempo de túnel de vento e de computador, de CFD, a Mercedes é a que tem menos. Depois a Red Bull, depois a Ferrari, depois a McLaren. A Mercedes tem um terço do que tem, por exemplo, a Haas. Então, em junho, essa hierarquia é refeita, quem estiver na frente provavelmente não será a Mercedes, aí a coisa se inverte. Mas nesse momento ela tem pouquíssimo tempo. Quer dizer, ela tem que gastar tudo o que puder agora, né? Sim, gastar tudo o que puder. E aí o Ulisses acabou de perguntar, e o Mico Schumacher está sob pressão? Lógico. Há dois anos andando com um companheiro de equipe que não representava nada, aí chega um cara que está parado há dois anos, praticamente parado, andando de outras situações, e tuf, toma ele tempo ali e tal. Então, até as batidas, até as situações, elas são... Porque você tem dois anos de gente falando de você. Você não fechou o contrato com ninguém mais, você ficou com a tua equipe. Agora você está andando mais lento que o teu companheiro de equipe. Amigo, ninguém lembra os dois anos, só lembra de agora. Então, sim, sim. É um... Com certeza, é um... É uma pressão, sim. Legal, gente. Só avisando vocês, o Rubinho tem que sair daqui a pouquinho, ele tem uma palestra hoje, às 19h. Você... Ah, mas você já está no local, né? Então, segura. Eu já estou aqui, é. Vai dar só para tomar mais um... Um cafezinho e... Eu já... Teve um dos batendo roda que eu fiz daí. Não sei em que sala você está, mas eu fiz daí. O Regi, hoje eu fui no Faustão, aliás, me perguntaram, quando que vai sair o Faustão? Dia 11 de abril, dia 11, dia 11 é pão demais. Dia 11 de abril, e hoje estava a Simone, a Maitê Proença, eu, e eu falei para a Simone se ela lembrava que nós nos conhecemos na casa do Braguinha, lá em Portugal, num dia que jogamos tênis. Você estava, Regi? Aquele dia com o Ayrton, com o Braga, com todo mundo, né? E ela lembrou muito bem. E ela estava voltando, assim, cantou. Cada musicão que a gente conhece foi legal demais. Legal. Ela jogava muito basquete, né? É. Ela era profissional, né? Ela falou que ela chegou a níveis altíssimos, né? Pedindo para falar do Huckenberg, não tem muito o que falar, né? Ela tentou duas corridas. Cara, é assim, a Aston Martin é uma decepção nesse momento? É. Mas foi ela que tirou o Hamilton da classificação. Se você pensar, foi o Stroll que tirou o Hamilton da classificação. Então, é uma situação de... não tão bem. Os carros equipados com motor Mercedes, neste momento, não é um carro tão rápido. Então, com certeza, estão deixando a desejar, mas vão melhorar. Foi o motor mais forte dos últimos 10 anos. Não vai ser agora que vão deixar. A marca não vai deixar. Ah, estão perguntando. E a Alpine? Estão bem. Tá? Não... Assim, na pista, o ano passado, era um dos motores que menos apitava. Você vê todo mundo passando... Eles passam... O giro mais baixo. Talvez por um problema de confiabilidade. A gente viu o Alonso ter problema nas duas provas. Então, é uma situação que a gente tem que esperar, mas é uma equipe que provavelmente está investindo na coisa certa. E ter o Alonso com uma motivação e isso é grande. É grande. Porque o cara mexe para o lado certo. Então, com certeza. O Huckenberg não... Ele está... Ele andou muito na primeira prova. Anda nessa também, mas eu queria que ele estivesse em equipes melhores para ele poder mostrar. Porque ele é um grandíssimo talento. Já mostrei, já falei várias vezes que para mim é o... É um cara que merece estar lá na frente. Como a Mercedes tem muito pouco o que fazer em motor, porque os motores estão congelados a partir de 1º de março, só vão poder mexer lá no segundo semestre, o que ela pode fazer em aerodinâmica, cara, que parece que já está no seu limite, embora ela tenha um carro mais estreito que todos os outros, o side pod mais estreito, o que mais que ela pode fazer? Então, Regi, para te falar a verdade, primeiro, eu vou tentar descobrir isso, mas primeiro a gente tem que saber qual é o problema a ser atacado. Aonde está a falta de velocidade pode se dar por um simples fato do carro ter um movimento. Porque eu guiei Fórmula 1 que o cara falava assim, meu, o carro é tão bom de freada porque ele tem o chamado pitch sensitivity, que é você freia e o carro tem este movimento menor. Então, o carro que tem este movimento menor, ele faz pouco isso e freia muito bem, mas ele sai de frente, então você tem que atacar ele. Então, o carro que vem na reta balançando é um carro que está perdendo velocidade. Então, certeza absoluta que a gente não sabe o ponto fraco deles ainda para saber aonde que eles estão trabalhando. está bom, Rubinho. Vamos lá, então. Vai cuidar dos nossos amigos aí. Dá um abraço para o Hazuki, para a Maíra. Está bom. Eu também tenho, vou encontrar toda a sua turminha da Fórmula 4 agora, vou encontrar seu filho, encontrar seu sobrinho, vou encontrar o filho do Felipe. Tem 16 pilotos para eu conversar com eles agora lá na Autostar. Tá bom. Eu vou terminar aqui, vou tentar dar um ar da graça. Legal, gente. Vai. Tá bom. Obrigado, pessoal. Para você que chegou só agora no finalzinho, vai estar gravado aqui no Instagram. O Regi também leva para o YouTube para você ver mais tarde. Muito obrigado. Hoje participaram o Drugovic, que é Você Sempre Pede, ele apareceu aqui, consegui puxá-lo. Foi um grande prazer, a gente torce muito pelo Drugo, por um brasileiro de talento, esse menino tem talento, gosto muito dele pela sua simplicidade. E o Kaká, que nos mostrou, fala bem, né, o Kaká, ele puxou, puxou, puxou bem, e aí ele falou um pouco do Galeão, daquilo que a gente pode esperar. Eu puxei aqui, fiz minhas anotações. Um beijo, Claudinho, Claudinho, meu sempre mecânico de kart, um beijo no coração, irmão. O Claudinho chama Claudionor Gonçalves dos Santos, a minha mãe chama Ideli Gonçalves dos Santos, não tem parentesco, mas olha que coisa que mais... Como o mundo é, como o mundo tem as suas coisas que não explicam, mas são ótimas. Então, beijo carinhoso a todos vocês, tá? Beijo pra vocês todos, até a próxima. Temos grande prêmio agora na Austrália, que é um grande prêmio, que é de madrugada, no Brasil cai duas da manhã e na segunda-feira estaremos aqui. Pode ir. Inclusive, quem sabe, com a vitória a mais do Rubinho no Galeão. Olha lá, ô Regi, você fica ligado lá que as duas horas da manhã eu vou estar de pé ali do seu ladinho e a gente toma um café, fechou? Olha, tem um plano aí, não sei se vai rolar, de a gente até, talvez até fazer essa Fórmula 1 lá da Band Rio pra não perder o Galeão, que eu não queria perder essa por nada. Tá? Ó, de repente eu apareço lá, hein? Abração, gente. Tchau, valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau,